A presidenta Dilma Rousseff comentou a desoneração de vários itens da cesta básica anunciada na semana passada que para chegar ao consumidor precisa de conscientização de empresas e produtores. Nosso país tem de ter uma relação entre o governo e a sociedade de respeito. O governo desonerou a cesta. O governo acha que é fundamental reduzir o tributo. Agora, nós precisamos que essa consciência seja também dos empresários, dos senhores donos dos supermercados, dos produtores, para que de fato a desoneração seja algo que todo mundo ganhe.